Olha o segundo protesto que está acontecendo na região sul de Santa Catarina nesta tarde de quarta-feira. O primeiro aconteceu lá em Forquilinho, o segundo aconteceu aqui na JPS. Mas lembrando, é um protesto de nível nacional e nós vamos conversar com o Giovanni, presidente do Sindicato da Alimentação, para falar a respeito desse protesto aqui. A carne mais barata do frigorífico é a do trabalhador. Queremos trabalhar com segurança e não morrer trabalhando. Giovanni, esse protesto é motivado por quê? E está acontecendo em outros locais também, né? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde aos ouvintes. Assim, esse protesto é a nível nacional. Nós estamos fazendo esse protesto em Santa Catarina, em duas unidades, que fica em Forquilinha e agora nós estamos realizando aqui em Nova Veneza e Rio Grande do Sul, em todas as unidades da JBS, Paraná e Mato Grosso do Sul. Aonde que Paraná já teve duas mortes na unidade lá de... Caramba aí, duas mortes por coronavírus e então esse ato é um ato nacional, não é um ato regional, é um ato nacional. Nos quatro estados, da onde a JBS tem abatedouro. Então assim ó, a questão que nós estamos pegando é as máscaras, que as máscaras na unidade aí estava sendo trocadas a cada cinco dias, pegava a máscara, tocava usar cinco dias uma máscara e a questão as divisórias. Divisórias, tu entra pra dentro no setor de trabalho, tem uma divisória que ela separa os trabalhadores, ela é de inox e a reivindicação nossa do Sindicato de Alimentação aqui de Criciúma e região é que ela seja de acrílico, até porque tu consegue ver o colega de trabalho do lado e não de inox, que tu fica trabalhando às oito horas e quarenta e oito minutos sem ter um contato ou um... ver o colega de trabalho do lado. Então, pra nós isso é terrível. Além disso, a produção com essa pandemia aumentou, até porque temos nas duas unidades aqui em torno de 500 a 600 trabalhadores afastados da unidade. Então, né, esse ato é em prol disso, dessas três questões que nós temos aí. A máscara, aquelas divisórias e pela redução do ritmo, porque o ritmo tá muito acelerado. Ainda tá aqui, tá escrito nesse folder do ar, respiradores, enquanto deixam funcionários adoecerem, é fazer margem com a pandemia. Quer dizer, tem vários casos de coronavírus, então, em trabalhadores, né? E vocês não querem que isso se espalhe, né? Não, claro que não. Nós não queremos que nessa pandemia se estenda mais. Nós queremos que eles dão condições pra, né, separar os trabalhadores do outro, mas de modo, né, acrílico ou aumentar, fazer um outro turno de trabalho, não, né? Assim, ó, porque aqui fora eles cuidam, todo mundo. Tem ali uma equipe de segurança que não pode ficar a menos de um metro e meio, mas dentro da unidade ficam lá a 20 centímetros, ó, 30 centímetros um longe do outro, encostadinho, a hora que eles entram. Então, né, essa, essa reivindicação nossa hoje, esse ato que nós estamos fazendo nacional é em prol disso. E a produção, ela segue a todo vapor, então, muito trabalho. A todo vapor, ela aumentou a produção, porque assim, ó, a questão do JBS é mais a exportação. Então, a JBS vem, né, exportando, 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 fazendo teste em carcaça, em embalagem, pra não ter o coronavírus, mas o que é pra fazer, não faz, quer trocar essa máscara dos trabalhadores diariamente, pra evitar um, uma pandemia maior. Quantos trabalhadores tem hoje aqui nessa unidade? Aqui em Nova Veneza, deve ter em torno de 1.700 a 1.800 trabalhadores. Muitas famílias, né? Muitas famílias, muitas, muitas. Ok, esse, então, é o presidente do Sindicato da Alimentação. A gente vai dar uma passeada aqui, Jean Kleber, pra ir mostrando. Tá aqui, a carne mais barata do frigorífico é a do trabalhador. Tá aqui, quanto mais terão que morrer para darem valor à vida, fim da aglomeração nos frigoríficos. Testagem 100% e EPIs adequados, é o que pede. Uma outra faixa, a carne mais barata do frigorífico é a do trabalhador. Como a gente comentou antes ali, doar respiradores enquanto deixam funcionários adoecerem e fazer marches com a pandemia. Tem uma outra situação, colocaram um caixão. Vítima, 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 né? As unidades, as mortes que aconteceram por conta de coronavírus. É algo bem impactante, realmente. E, claro, o carro de som a todo vapor também, mostrando a indignação dos trabalhadores. Relembrando que isso é algo que está acontecendo a nível nacional, são alguns pedidos aqui dos trabalhadores. Não só dessa unidade, como de várias unidades, como de várias empresas também, ao longo de todo o país. Nós acompanhamos este protesto. Mas, para que...